Um certo dia nebuloso, um pouco chuvoso e frio Me encontrei preguiçoso vendo vídeo com poucos views Na pele arrepio, bem nervoso, aprecio Curioso pra ver o final que ainda ninguém viu A lágrima que escorre dos meus olhos sem que eu mante Seco com a manga da camisa com restos de pão O roteirista que não alisa com suspense que é grande E antes do fim alto forte tocou meu coração Num instante percebi que era a minha história Não era Netflix, já era Six Aquela hora, hora, vi minha vida Tudo, tudo que eu joguei fora Não fui uma pessoa amável à toa até agora Vou pro espelho, vejo quem só eu conheço Meço a luz pra selfie, me deparo com esse tio Quando percebo a lata que é capa e eu desço Já tá na hora de partir desse mundo hostil Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Aleluia 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 Peço pra quem achar esses escritos espalhem Os que me conhecem sabem muito bem Que desse jeito que tá não dá se pá Já já vou me encontrar em águas puras, amém Desisto dessa vida, deixa quieto me entrego Convém que eu diminuo e trate e mate meu ego Vivendo cego e surdo, mais falante que tudo Só tinha ouvidos pro mundo, tá certo Eu fui um prego e assim que eu me acho hoje Sem máscaras, tô a fim de nascer de novo E quem viver verá E pra que isso aconteça, esse aqui hoje morrerá E antes que alguém perceba, esse aqui, aqui jaz Peço um minuto de silêncio, em respeito e paz Tô indo pra não voltar mais a viver assim Me sinto bem melhor com essa decisão voraz Me traz a bata branca, é o início e o fim Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Aleluia, aleluia Então Jesus se aproximou deles e disse Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra Portanto vão, vão e façam discípulos Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando e obedecendo tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei com vocês até o fim dos tempos Eu estarei com vocês até o fim dos tempos Eu estarei com vocês até o fim dos tempos